Porque eu só acredito muito que esse Rio de Janeiro vai melhorar quando as crianças tiverem a oportunidade de estudar, para que os seus pais possam trabalhar e todos tenham o direito de dignidade e cidadania. É isso que eu prego, é isso que eu quero e é por isso que eu vou lutar e tenho certeza que o meu diálogo com o Crivella vai ser maravilhoso. Obrigado.